BATE FORTE O TAMBOR É nessa dança que meu pai balança e o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança e o povo de fora vem para brincar Faz barriga de terras caídas, faz barriga o nosso que o mar Faz barriga de terras caídas, faz barriga o nosso que o mar Amazonas, mil da linha, mil da imagem tão linda que meu Deus criou Bez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor BATE FORTE O TAMBOR BATE FORTE O TAMBOR É nessa dança que meu pai balança e o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança e o povo de fora vem para brincar BATE FORTE O TAMBOR 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 De terras caídas, faz parir do nosso rio lá Amazonas, cidadinhas, vida e margem tão lindas que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, unir os caboclos, construir o amor Fez o céu, a mata e a terra, unir os caboclos, construir o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitá 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 É nessa dança que meu põe balança e o pão de fora me para brincar É nessa dança que meu põe balança e o pão de fora me para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palmo de fora me para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palmo de fora me para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Pena sobrante do seu banal, o seu povo que mora, a gente vai brincar